10 segundos, tempo! Música, vamos! Música, vamos! Vou seguir tua lição, vou seguir tua lição, daí vem eu não me sei, daí vem eu não me sei, queres dar um exemplo ao neto, aquele que não deste ao pai. Música, queira escorrega, então bem cai, a coisa não é bem assim, eu vou te dar meus aparelhos. Música, vai te dar meus aparelhos, mas é que eu tenho educação, porque aprendi com os mais velhos. Música, vai te vindo aos espelhos, vai te vindo aos espelhos, minha palavra divertida. Música, vai te vindo aos espelhos, minha palavra divertida. Música, vai te vindo aos espelhos, mas é que é a tua leira, tu vais ficar desgraçado. Música, vai te vindo aos espelhos, minha palavra divertida. Música, vai te vindo aos espelhos, minha palavra divertida. O corpo ao castigo A coisa não é bem assim E eu não posso estar quieto E eu não posso estar quieto E se fores bem educado Assim tu vais ser meu neto És um amanhã escoeto És um amanhã escoeto Há certas coisas que eu vi Só me estás a passar a grecha Que é para eu olhar por ti Como tu eu nunca vi E eu vou ter que te ser sincero E eu faço o ouvido mouco E eu faço o ouvido mouco Para terminar em beleza Olhamos um pelo outro Maravilhas 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 Maravilhas